Olá povo de Deus, Brasil, mundo, quem nos acompanha, aqui é o apóstolo Valdemiro Santiago. Estou aqui vivo, como você pode ver, porque quem tem poder de matar é só Deus, né? Você tem que ter isso no coração. Se Deus tivesse permitido, é porque tinha chegado a hora e ele me queria lá com ele, entendeu? Porque, segundo me disseram, eu nem vi o sujeito, só vi na hora, só lembrei que eu tinha baixado para dar um abraço a uma pessoa, e era ele. Ele já está perdoado, já está abençoado, porque eu o perdoo, né? Quem sou eu, né? Para negar perdão. Minha vida não é minha, é de Deus, tem dúvida contra Deus, né? Mas eu agradeço a vocês, a oração, a fé, o carinho, o amor, os bispos, pastores, esposos, filhos. É porque tem gente que não gosta mesmo, né? Da gente, é pesada e tudo, tudo é entrega, mas, mesmo assim, eu vou continuar lutando, inclusive, para libertar esse moço, né? E quem mandou ele fazer isso também, deve estar bem frustrado agora. Que Deus te abençoe e tire esse ódio do seu coração. Quem sabe um dia o senhor não entende que não é para fazer isso, que a gente está tirando pessoas do inferno, do sofrimento. Hoje mesmo, vi tanta gente testemunhar. Aliás, eu tinha acabado de ouvir uma mulher testemunhando ali. Foi curada. E eu não sou nada, não sou ninguém, né? Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. E através do manto foi passada a camisa. Só que não é para me idolatrar como se eu fosse alguma coisa, porque eu não sou nada, eu sou pecador, né? Você acha que se eu fosse poderoso, eu teria permitido isso? Claro que eu sou homem. Você está vendo que eu sou homem? Sou homem, sou carne. Sou carne. Quando enfiei o dedo lá dentro do buraco, aí eu vi que eu sou carne. Eu já sei disso. Agora, Deus é Deus. Ele quis me livrar e eu estou aqui. Você sabe quanto tempo eu estou gravando aqui? Algumas horas depois. Você está pensando o que eu estou passando aqui? Algumas horas depois. Porque Deus me deu essa força. Ninguém mexe com a minha fé. Não adianta. Ninguém tira a minha fé. E a minha fé continuou te abençoando. Inclusive esses que querem me ver morto, que Deus abençoe eles, que Deus liberte o coração deles. Infelizmente, provavelmente, tenha sido até religioso que mandou fazer isso. Mas não olhe contra ninguém, não. Não funciona na hora, por favor. Ora para Deus abençoar o mandante, abençoar este que fez. Tá? Né? Então, você de Santo Amaro me perdoa. Estava com tanta vontade aí hoje. Abençoa vocês, mas daqui eu estou abençoando você. Está aí o bispo Romero, homem de Deus. Bispo Luciano, até mais. Então, abençoa você de Santo Amaro. Receba a cura. Receba o milagre agora. Em nome de Jesus Cristo. Se você pisou na casa do Senhor hoje, receba a sua vitória. E os que assistam também recebam. E que este ano, este ano foi profetizado. Sabe por que que Satanás está revoltado? Foi profetizado. Este ano vai ser o ano mais abençoado da sua história, da sua vida. Nem que para isso eu tenha que perder a minha mãe. Você vai ser abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu não vou desistir do que eu faço, não. Do que eu falo. Não vou diminuir o tom de voz. Você pensa que eu estou com medo? De morrer ou não? Eu não estou com medo não. Daqui a pouco, amanhã depois, eu estou na rua de novo andando. É? Amanhã depois, eu estou na rua de novo. E eu não vou esconder em caverna. Não vou fugir. Eu não. Eu já recebi. Meu telefone foi trocado há poucos dias. Eu já recebi várias ameaças já. Não. Só que isso aí não me intimida, não. Não. Não me intimida, não. Eu sou caro, eu sou pequeno. Mas Deus está no controle, igreja. Confia em Deus. Isso é para a glória de Deus. Isso é para você ver que o poder de Deus está no seu lugar. Que hora para ter morrido. O doutor falou comigo que você nasceu de novo. Doutor Roberto, um beijo no coração, um abraço. Do Hospital Sírio Libanês. O senhor nasceu de novo. É uma médica também, não é uma enfermeira, não sei. O senhor nasceu de novo. Graças a Deus. Todo dia a gente nasce, não é? Deus abençoe e dá vitória para todo mundo. Deus abençoe os católicos, os muçulmanos, os evangelhos de todas as denominações. Deus abençoe. Você que tem inveja de mim no meu trabalho, que mandou fazer isso, que Deus abençoe você. Que Deus te dê, no mínimo, o que me deu de unção, que me deu perdão, que me deu muitas almas, milhões de pessoas. Quem sabe você não caia na real, né? E não entenda que essa obra é de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? E eu joão de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.